Na Amazônia, o turismo sustentável conseguiu acabar com a pesca ilegal no rio Marié e trazer benefícios para as comunidades indígenas. O projeto é de um empresário apaixonado pela pesca esportiva do Tucunaré Açú, um peixe gigante que chega a pesar 13 quilos. Na última reportagem da série do Jornal da Globo, em parceria com o Globo Natureza, os repórteres Janaína Lepre e Marconi Matos contam como foi essa aventura a bordo de um barco luxuoso no coração da floresta. Viver uma experiência dessas na Amazônia não significa ter que passar a perto o tempo todo com o calor, com a chuva, com os insetos. Dá para ficar hospedado num lugar como esse aqui, onde o chefe de cozinha prepara o jantar todas as noites, onde dá para relaxar depois a pescaria numa sala super confortável com sinal de Wi-Fi e ar-condicionado ligado 24 horas. Agora, o mais incrível mesmo é a vizinha. Na verdade, nós não estamos em um hotel, nós estamos em um barco-hotel, bem no meio da floresta. E tem mais, esse barco não fica aqui parado o tempo todo, não. Todos os dias ele navega por quilômetros e quilômetros no rio Marie, em busca do gigante da Amazônia. O barco-hotel viaja pelos 800 quilômetros do Marie. A vista é sempre panorâmica e os fins de tarde inesquecíveis. Essa vida existe e custa caro, cerca de 18 mil reais por pessoa, incluindo um voo de mais de 3 horas em um hidroavião, que pousa no Marie com mais suavidade do que muitas aterrissagens em terra firme. Jim é ambientalista e já pescou em vários lugares isolados do planeta. As pessoas acreditam que quando você usa os recursos, eles acabam esgotados. Mas esse não é o caso. Os recursos podem ser usados de uma maneira significativa para o benefício das pessoas e com um apelo para o ecoturismo. É justamente essa a ideia do projeto da pesca no rio Marie, que começou em 2014, depois de muita conversa. Além da empresa, participaram IBAMA, Instituto Socioambiental, FUNAI e representantes de 15 comunidades indígenas. Se eles não participarem de um projeto que é deles, não vai funcionar. O nosso objetivo maior, pela montagem desse projeto, é para a gente ver a melhoria das comunidades. O primeiro passo foi acabar com uma pesca ilegal. E matar o peixe. Matar o peixe. E levaram todos os peixes. A empresa de turismo comprou barcos e construiu três postos de vigilância, onde os indígenas ganham um salário mínimo para cuidar do rio. Eles também são guias nos barcos de pesca. A gente procura o lugar onde tem o peixe. A gente fala para o guia branco e ele indica para o turista onde está. No primeiro ano, foram só 39 turistas. Quase um teste para medir o impacto ambiental. Na temporada passada, já foram 107 pessoas. Rodrigo diz que serão pelo menos 10 anos para recuperar o investimento de 2 milhões e meio de reais. Existe um contrato entre a empresa e a associação e a federação das organizações indígenas aqui do Rio Negro, de 10 anos, renovável por mais 10, 10. Então, ele é um projeto de longo prazo. O objetivo disso é que a gente possa, né, futuramente ter um circuito de turismo aqui na região do Rio Negro, onde a gente possa, né, protagonizar sempre isso. E assim ficou. Então, bleeding. E assim ficou. tranquilamente até하겠습니다. ations, vamos.